E nesse vídeo eu quero te apresentar esse novo plugin que eu fiz para fazer notificações de usuários dentro do seu site. Se você tem aí um sistema de área de membro, aqueles guias comerciais ou qualquer outro tipo de site que você permite que usuários se registrem e você queira fazer uma notificação, ou seja, mandar uma mensagem para aquele usuário específico ou daqueles usuários daquele tipo de role específico ou um grupo de pessoas específicas, sei lá, o Dante, a Maria, o João, ou até mesmo todos os seus usuários. Você vai poder fazer isso com esse plugin que eu desenvolvi. Se liga só aqui na minha tela para vocês verem como esse plugin funciona, vocês vão ficar muito impressionados. Olha só, eu estou logado aqui como administrador, então nesse sininho aqui, pode ver que tem um baletezinho vermelho com o número 1, ou seja, tem uma notificação aqui não lida, porque o vermelho aqui significa não lido, ou seja, uma notificação que eu ainda não vi. Quando eu clico, aparece esse painelzinho aqui do lado e aqui aparece a notificação que eu recebi. Aqui embaixo tem a data, aqui é o conteúdo da mensagem, o título, e olha só, dois botõezinhos de ação. Um para marcar como lida, ou seja, já li, beleza, marquei como lida. Pronto, o boletezinho vermelho some lá do sininho. E o botão excluir, caso eu não queira ficar com essas notificações aqui, eu posso excluir, já li, já quero mandar para o lixo. Beleza, agora imagina só como que é o envio dessas mensagens do administrador para os usuários. Depois que você instala esse plugin, aparece aqui no menuzinho do WordPress, notificações, com assunto, conteúdo da mensagem, e os tipos de quem notificar, ou seja, todos os usuários, usuários por função, e aí ele vai listar todos os roles existentes dentro do teu WordPress, ou um usuário único. E aí você pode vir aqui e pesquisar o nome daquele usuário que você quer enviar, e aí se você for lá, vou pegar mais um outro aqui, ele não vai deixar você, ele vai substituir, ele não deixa por mais de um nesse caso. E o múltiplos usuários, caso você queira mandar para mim, para Maria, para o João, você vem aqui, escolhe o Dante, depois você vem aqui e pega o administrador, por exemplo, olha só, você consegue agregar mais de um aqui. E detalhe, quando você usa a versão de único envio, ele permite que você ainda notifique por e-mail, além da notificação que fica salva aqui no site. Ou seja, eu não coloquei essa função de notificar por e-mail para múltiplos, ou para todos, ou por função, por quê? Se tiver muitos usuários, as notificações por e-mail podem ser interrompidas pelo SMTP, que tem limite, às vezes tem lá 100, limite por dia, por hora, depende do servidor que você está. Então, é melhor deixar as notificações correrem apenas no banco de dados aqui, e só enviar e-mail quando for um separo único, aí não tem problema, né? Enfim, detalhe, aqui embaixo tem o uso do plugin, você vai pegar esse shortcodezinho aqui, está vendo que tem 3? 1, 2 e 3? Por quê? Além de tudo, eu fiz o tamanho do ícone, pequeno, médio e grande, então, se você colocar o tamanho 1, ele fica menorzinho, que é igual a esse que está aqui rodando aqui. Se você colocar o tamanho 2, ele fica um pouquinho maior, se você colocar o tamanho 3, ele fica um pouquinho maior ainda, ou seja, fica super adequado para qualquer tipo de tela aí, para você colocar o sim das notificações. Aqui embaixo, eu tenho a cereja do bolo, ó. Ah, Dante, eu não queria disparar essas notificações via back-end, eu queria colocar no meu administrador, para o meu cliente, que é leigo, não vai vir aqui. Eu consegui fazer um formulário, que você vai pegar esse shortcode aqui, ó, vai nascer esse formulário aqui dentro do front-end, depois a gente vai colocar ele junto na prática aqui para você ver. E aí a gente vai ter um formulário no front-end, para fazer esse disparo aqui igualzinho, está aqui só aqui no front, aí você pode usar o JetEngine, ou aquelas funções do Elementor para esconder o formulário se o cara não estiver logado, ou se ele for do HolyX, para que você não deixe esse formulário aqui disponível para pessoas indevidas, né? Faça esse tipo de segurança aí para você não tomar na cabeça. Inclusive, eu deixei avisado aqui, ó, adicione shortcode, certifique-se de proteger o bichinho, tá? Então aqui os shortcodes com os tamanhos, ou seja, 1, 2 e 3, pequeno, médio e grande, e aqui o formulário de disparo via front-end. Vamos fazer um teste aqui para você ver como é que funciona? Olha só, seleciona um título, vou colocar um conteúdo qualquer aqui, ó, copiei um texto que eu tinha aqui pronto já, ó, texto, uma tabelinha HTML, você pode copiar de algum lugar, cola aqui, já era. E você pode notificar todo mundo, vou enviar para todo mundo, ó, espera ele processar aqui, ó, pronto, ó, enviado com sucesso. Se a gente vier aqui no dashboard, como é todo mundo, o administrador também recebeu, certo? Se liga só aqui então, quando a pessoa clica nesse menu então de mensagens enviadas, aparece essa tabelinha aqui, ó, e aí tem o assunto, a mensagem, a data, quantos usuários receberam, quantos já leram, quantos ainda não leram, quantos clicaram no botão excluir e deletou a mensagem, e aí tem ações, ou seja, eu como administrador eu posso remover essas mensagens aqui do back-end, ou seja, fazer uma limpa aqui para essas notificações não ficarem acumulando muito, ou eu posso renotificar a galera que já leu. Se a pessoa marcou lá que já está lido, se amanhã me der uma louca aqui e falar assim, ah, eu queria fazer com que a bolinha vermelha aparecesse para todo mundo. Se aperta renotificar, ele vai renotificar todo mundo que marcou como lido, né? Se a pessoa marcou como excluído, esquece, não tem jeito. Agora, se ela deixou lá como não lida, ele vai ressuscitar a mensagem lá. E outra coisa muito importante, né? Imagina só se você tivesse mil usuários. Quando você aperta renotificar, você concorda que ele vai fazer um loop infinito lá, vai travar teu sistema porque tem mais de mil usuários? Vai travar teu WordPress. Eu pensei nisso, e quando eu clico em renotificar, ele faz essa renotificação, ou essa remoção, de 500 em 500 registros, para não travar o teu sistema. E aí você vai vendo que esses números vão baixando de 500 em 500, você vai apertando de novo. Remover, 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 até zerar. Ou seja, cem mil pessoas aqui, você vai apertar uma porrada de vez, porque senão vai travar teu sistema. Não adianta eu colocar lá, remove tudo. O negócio vai travar tua máquina ali, você vai perder teu site ali umas par de horas. Pode cair até teu servidor, porque vai espanar o banco de dados lá. Então eu fiz essa funcionalidade, para ele deletar só de 500 em 500 registros. Na maioria das pessoas, isso não vai ter esse problema, vai ter poucos usuários, né? Mas pode ser que tenha gente aí, que tem 280 mil usuários dentro do WordPress, que eu já vi. Mas enfim, está feita essa implementação, para melhorar a qualidade aí do negócio. Vamos voltar aqui então no sistema. Se a gente pegar então, esse camaradinha aqui, só para você ver como é que a gente implementa, essa notificação no front-end, né? Você vem aqui em páginas, cria uma página qualquer, vamos pôr aqui, teste, e vou abrir com o Elementor. Você pode colocar esse ícone, dentro do seu cabeçalho, que nem eu fiz aqui, ou numa página interna mesmo, onde você quiser, tá bom? Eu já coloquei lá no cabeçalho, mas vou colocar aqui de novo, para você ver. Vou criar um container aqui, e vou procurar aqui um componente do tipo shortcode, você já deve conhecer. Cliquei, colei aqui, e ele vai chamar aqui o íconezinho. E aí quando eu clicar, ele vai abrir aquele painelzinho. Ele não vai abrir aqui agora na edição, porque eu já tenho outro instanciado aqui, então eu preciso deletar aquele ali, para poder usar esse, não vai dar para fazer dois na mesma tela, fica a dica já para você não fazer errado. Mas continuando aqui, olha só, se a gente mudar de número 1 aqui para número 2, você vai ver que ele vai crescer um pouquinho. E se você colocar de 2 para 3, ele vai crescer mais um pouquinho. Ou seja, você pode colocar o tamanho de ícone 1, 2 ou 3, para ficar bonitinho no seu sistema. Agora vamos pegar o outro shortcode aqui, esse aqui. Esse aqui é para você, que quer fazer esse disparo via front-end. Então, em vez de eu colocar esse shortcode aqui, vou colocar esse aqui. Olha só que vai aparecer, o formulário de notificação. Vou publicar ele, e aí vem aquela sacada, olha Dante, esse formulário não é todo mundo que pode ver, só administrador, ou só quem tem role x e que estiver logado. Então, aqui no avançado, você tem duas saídas, você pode usar o exibir condições do próprio Elementor, caso você não use JetEngine, você pode vir aqui e adicionar uma condição, do tipo, o usuário está logado, role, por exemplo, role is administrador. Pronto, se o cara não for administrador, ele não vai estar logado, obviamente. Então, isso aqui já vai proteger esse formulário, se uma pessoa que não estiver logada, tentar acessar essa página, ela não vai ver esse formulário. Agora, ah não Dante, eu uso o JetEngine, eu prefiro o JetEngine. Beleza, desativa esse negócio aqui, e vai no Dynamic Visibility do JetEngine, você vem aqui, e coloca a mesma condição, no caso, user role is, e aí você fala, que eu só posso deixar o administrador, ou aquele usuário com role específico, ver esse formulário, essas são as regras. Esse aqui já é meu aluno do curso JetMaster, lá onde a gente aprende tudo sobre JetEngine, inteligência artificial, criação de plugins, lá no suporte ao vivo, e aí aparece essas ideias malucas aqui, porque tudo isso aqui é sugestão de aluno que vai pintando lá no curso, e eu vou tentando pegar as ideias e ir implementando para vocês, para deixar produtos aqui de alta qualidade para você estar utilizando dentro dos seus projetos. Está com vontade de aprender JetEngine, fazer sites de alta qualidade, sites avançados, com quem entende de verdade de desenvolvimento? Vai lá para o JetMaster, aqui embaixo do meu vídeo tem um linkzinho para você comprar o curso lá, tenho certeza que você vai gostar. Toda quarta-feira, suporte ao vivo das oito às cinco da tarde, galera, vocês nunca viram nada igual. E detalhe, ah, Dante, como que você fez esse plugin, você deve estar curioso. Cara, eu fiz com o chat GPT, você acredita? Demorei exatamente doze horas para fazer. Nossa, Dante, doze horas foi? Comecei às dez da noite, cinco horas da manhã eu parei, estava exausto, inclusive estou exausto, porque eu não parei. Dormi duas horinhas, acordei de novo, minha filha estava doente, enfim, voltei do almoço, comecei a trabalhar de novo no plugin, trabalhei mais cinco horas seguidas aqui, e estou gravando esse vídeo agora, depois de ter finalizado o plugin. E eu fiz usando o chat GPT graças ao meu assistente criador de plugins, tá? Se você ainda não conhece, eu tenho um prompt desenvolvedor de plugins, que eu já comercializo no mercado, aí se você entrar lá no meu site da antitesta.com.br, vou deixar o link aqui na descrição para você, se você quiser adquirir esse prompt também. E se você comprar o meu prompt criador de plugins, me manda um WhatsApp que eu vou te mandar o link desse meu assistente que eu desenvolvi. É um assistente que eu mesmo criei e faz os plugins do jeitinho que eu preciso. Então olha só, aqui ó, fiz o pedido para ele e ele foi criando aqui ó. Ele veio aqui, criou a árvore de arquivos, inclusive com tradução. Eu fiz em quatro idiomas esse plugin, você pode, depois eu vou mostrar aqui que ele funciona em quatro idiomas. E aí ele foi criando os arquivos, só que assim, ele vai criando, aí você vai testando, aí dá errado, aí você tem outras ideias. E aí conforme você vai testando e implementando, vai surgindo novas possibilidades de desenvolvimento de soluções. Então conforme eu fui criando aqui, fui pintando ideia, vou colocar aqui um botãozinho e me marcar como lido, me marcar como excluído, vou tratar o HTML para ele poder fazer uma mensagem mais estilizada, porque senão ia ser só um textinho curto aqui. Vou fazer um painelzinho que quando você clica no sininho ele abre, mas se você clicar fora ele também fecha, ou seja, eu posso clicar no sininho para abrir e clicar no sininho para fechar. Ou simplesmente clico fora, por quê? Na versão mobile, olha só como você pode deixar ele na versão mobile, você pode colocar o sininho aqui em cima do menu, quando você clica, se você tiver mais de uma mensagem tem um scrollerzinho bonitinho, então seja, aprendendo o tamanho da tua mensagem aqui, você tem como navegar muito bem aqui dentro das mensagens, marcar como lido, excluir, fazer o que você quiser, como eu já tinha mostrado. Aí eu falei, que ele é multi-idioma também, então se você vier aqui e mudar o idioma de, no caso eu estou em português aqui nesse usuário, porque ele pega o idioma do usuário, então se o usuário está usando português, inglês, espanhol, português de Portugal, ele já está preparado, se não, se você quiser colocar em russo, por exemplo, basta pegar o modelo do pote ali e jogar lá no chat GPT e traduzir e depois importar aqui no Louco Translate. Quem já manja fazer esse tipo de tradução faz fácil. O formulário de front-end que eu ainda não mostrei, deixa eu entrar lá para vocês verem como é que vai ficar. Deixa eu entrar aqui no olhinho da página para a gente testar aqui via front-end. Se liga só, quando você entra na página de teste aqui onde eu coloquei o formulário de front-end aqui, olha só, eu tenho aqui o título, então eu posso escrever o título aqui, posso colocar aqui o meu conteúdo e eu tenho as mesmas funcionalidades que eu tenho no back-end aqui, todos os usuários, quando eu dou enviar, ele já manda uma mensagenzinha verdinha aqui embaixo do botão para você ver que foi enviado, olha só, enviado com sucesso. Pronto, a mensagenzinha some. Posso colocar aqui usuário por função, do mesmo jeito, posso enviar uma mensagenzinha aqui para quem é do role subscriber, ou seja, só o subscriber vai receber ou até vários tipos de role simultâneo, porque você viu aqui que é um checkbox, eu posso mandar para esse, esse e esse, então médico, paciente, enfim, você vai colocar aí o tipo de role que você já deve ter no teu sistema. Usuário único, então está aqui, vou escrever o nome de algum usuário que eu tenho aqui e vou selecionar, inclusive, que nem eu já testei com vocês, se eu selecionar um outro, ele substitui, ele não deixa fazer mais de um, agora aqui não, múltiplos, ele deixa fazer mais de um. Lembrando que eu tenho como notificar por e-mail, ou seja, eu coloco um carinha aqui, coloco meus conteúdos aqui e faço disparo. Quer ver como é que fica no e-mail? Se liga só como que fica o design aqui do e-mail que você recebe com a notificação, quando você manda notificar. Ele põe aqui o logotipo que você definir lá naquela logotipo padrão do WordPress, no caso eu peguei uma imagem qualquer, por isso que está aqui desse jeito, o título da sua mensagem e o conteúdo dela e um botãozinho View Notification, que vai mandar o cara para dentro do site, para ele poder ver a notificação lá no site, se ele quiser, ou seja, eu mando ele para o site. Está aí, uma mensagenzinha de e-mail caso você queira mandar, seja por back-end por aqui ou via front-end nesse formulário aqui, para múltiplos usuários também, como eu te falei, posso escolher um aqui, posso escolher o outro aqui, e aí eu posso enviar também a mesma mensagem, só que agora para dois usuários, ou seja, ele vai mandar a mensagem para duas pessoas, só que ele não manda e-mail, só manda a notificação, vai cair aqui no dashboard, e aí fica aqui a notificação. E aí é aquele negócio, se você vier em notificações, mensagens enviadas e quiser remover do banco de dados todas as notificações para dar uma limpa aqui nas mensagens, você clica e ele vai remover nas mensagens. Ah, um detalhe muito importante, quando você ativa o plugin, ele cria uma tabela extra no banco de dados, e quando você desativa o plugin, ele deleta essa tabela, ou seja, eu também tratei esse lance de não deixar lixo no teu banco de dados, tá bom? Eu já falei, né, que ele tem múltiplo idioma, vou pegar aqui o administrador que eu estou logado, você vai ver que ele está no padrão do site, eu vou vir aqui e vou colocar em inglês, vou salvar, olha só, notifications, ficou em inglês, se eu vier aqui no formulário, send notifications, subject, message, tudo traduzidinho, bonitinho para você usar em inglês, em espanhol, em português de Portugal e em português Brasil, chique 10, não? Vale ou não vale o investimento nesse pluginzinho aí comigo? É um investimentinho camarada, pluginzinho lifetime ilimitado, você não vai ter que comprar de novo, você não vai ter que pôr licença para usar, você pode instalar em quantos projetos você quiser, não vai ter encheção de saco, um pluginzinho para você usar à vontade aí, detalhe, você pode pegar esse plugin, modificar, fazer algum ajuste se você souber, só jogar no chat EPT ali e ele faz para você, muito bacana, não é mesmo? Então, está esperando o que para adquirir o seu plugin WP User Notification by Dante Testo aqui, me procura lá no WhatsApp que a gente conversa, beleza? Então, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tchau, tchau! WP User Notification